Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E gente, nesse vídeo a gente vai ver pela primeira vez o Orochinho. E esse vídeo aqui foi uma sugestão que mandaram lá no chatzinho de sugestões de reacts do nosso servidor no Discord. Então se você não tá ainda no nosso servidor, o link tá na descrição. Não sei muito o que esperar, como eu falei vai ser a primeira vez que eu vou tá vendo. Mas se vocês gostarem e quiserem outros vídeos do Orochinho aqui no canal, deixa teu like pra eu saber. Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 150k. Eu tô muito feliz, Jéssia. Muito obrigada a todo mundo que tá chegando. Meu Instagram tá aparecendo aqui do lado. Me segue lá, tá? Também é muito importante. O vídeo que mandaram é esse daqui, tá? Sendo interesseira no Tinder. Vou deixar meu like e bora de play. Como vocês podem ver, esse vídeo é retirado de uma live que eu fiz. Nessa live eu criei um Tinder fake com fotos minhas transformadas em menina, só que dessa vez nova e não véia. Só que sim, de novo, eu tava dando em cima de véio. Eu achei bem engraçado o resultado desse vídeo, então eu decidi postar aqui e não no meu canal de live, que é o Orochi 2. Se você não segue, eu tô postando bastante coisa lá. Tamo junto. Alô, gorninhos? Eu tava olhando aqui as fotos que eu tirei pra poder fazer as fotos de mina, tá ligado? Do Tinder. Ficou um bagulho um pouco creepy, mano, vou ter que dizer. Eu tirei algumas fotos hoje pra poder fazer isso. Eu não vou ser uma velha dessa vez. Eu vou ser uma jovem atrás de velho. Eu vou ser meio interesseira. Essa vai ser a minha história. Então deixa eu mostrar pra vocês as fotos. Eu tenho essa foto. Difícil acreditar que é uma mina. Essa eu acreditaria mais nessa aqui. Só que eu tô muito cabeçuda. É, uma mulher cabeçuda, né? Eu acho que existe homem que gosta de mulher cabeçuda. Não vai ser impossível achar. Tem essa aqui que é a minha foto do Instagram. Tem essa aqui que não dá pra usar nem fodendo. Caralho, mas olha o cabelo, mano. Como é que os caras fazem isso? A tecnologia é absurda. A de aliança. Não, eu falo pro cara que eu sou uma mina casada. Belo pênis. Belo pênis, Arlon. Essa aqui eu tentei tirar olhando pra um pedaço de salame, que era a única comida que tinha na minha geladeira e eu queria tirar uma foto com comida. Mas eu tô com um corpo de menino ainda. Isso que é foda. Ela não tem peito. É, pois é. Se vocês não me conhecessem, vocês diriam que essa aqui é uma mina. Nossa, isso daí foi que eu mais gostei. Essa aqui também não dá. Essa aqui só se metesse uns tetão, tá ligado? Tá, tem que ser essas duas aqui então, né? Vou criar uma perfil do Tinder aqui. Eu não queria enrolar vocês. Eu tô aqui no Tinder e eu vou fazer o Tinder já. Teoreloque não mostra piroca pra nós hoje. Sem piroca hoje. Sem piroquinha hoje. Eu acredito. Me parem se eu tiver errado, tá? Mas eu acredito que não tem como mandar pênis no Tinder. Eles retiraram a opção de mídia do Tinder. Foi o que eu entendi. Ó, como eu criei o meu Tinder com o Facebook, eu não consigo trocar meu nome. Meu nome vai ser Eunice. Então eu vou ser uma jovem mulher que se chama Eunice. Ah, eu não consigo trocar a data de nascimento também. Nossa, mano, Eunice é nome de vé, mano. Ai, foda-se. Eu vou ter que trocar de conta. Eu comprei um chip só pra isso, tá ligado? Ah, mano, eu não acredito que eu tô fazendo isso de novo. A Eunice tem 70 anos. Em algum momento eu vazei o número? Eu acho que eu acabei vazando o número sem querer. Mas que se foda, tá ligado? Os caras tão me mandando SMS. Ele vazou o número dele. Ó, gênero, homem, mulher e mais. Não é possível. Meu Deus! True spirit. Eu sou true spirit. Interesses. Nossa senhora. De todos os interesses eu só posso ter quatro. Vou colocar mulher. Eu não sei o que é um true spirit. Ah, deu, 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 deu. Tá, agora eu posso escolher a idade e tudo, mano. Ana Clara. Pode crer. Ana Clara com dois N. Caralho, mas tá muito na cara que sou eu, mano. Eu acho que é melhor a outra foto, né? Vocês comeriam? Essa é a questão principal. Interesses, como sempre. Tarô, caipirinha, vinho, astrologia e gin tônica. Só bebida alcoólica. Por favor, resolva esse desafio para sabermos que você é uma pessoa de verdade. Meu Deus, eu não sei. Caralho, eu quase achei que eu não sou uma pessoa de verdade. Nossa, isso aqui é muito bizarro, mano. Como assim correta? Não existe correto. E se o Leão Marinho quiser ficar de ponta cabeça? Faixa etária, 55 mais a partir de 45. Gente nova não vai cair nisso aqui, mano. Pode ter certeza. Aê, porra. Vamos que vamos. Capitão 50. Joãozinho, chama. Eu acho que é melhor eu fazer isso aqui anonimamente. Vou ficar na frente dos velhos. Vai ser muito antiético se eu deixar eles aparecer. 47 anos é novo. 55 é novo. 45 é novo, novo, novo. 52. Caralho, 52, mas parece ter 90. 62, com certeza. 50, com certeza. Não, 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 não. Pedro! Sim! Caralho, tem que botar mais foto, mano. Os caras não vão acreditar numa mina com uma foto só. Peraí, eu tenho que começar a ler a bio dos caras. I like smart and simple people. Por que ele tá digitando em inglês, Matias? Moro em Curitiba. Curitiba, que tem a língua principal em inglês. Mano, ele devia até botar mais mesmo. Alô, oi, tudo bom? Mais foto. Aliás, você ligou errado, seu filho da puta? Eu vou te travar, irmãozinho. Tá interrompendo meu trabalho. Vamos ver o outro aqui. Alô? Alô? Opa, como assim? Você que me ligou, mano? Alô? Fala, caralho, o que você quer? Vou colocar o celular em moda. Mano, ele é maluco, eu já percebi. Ah, tá, o Matias com certeza, vai. Mano, mas não deu um match. Ah, não deu sim, deu sim. Olá, chefinho. Chefe? Caralho, o cara deu um match e não me responde. Isso é normal no Tinder? Tá, a gente pode ver aqui. Olá, chefinho, chefe. Aí ele falou, oi, tudo bem, chefe? Agora não sei o que responder. Eu vou mandar só um gif. Tranquilo. Posso te chamar de chefe? Como quiser. Gosta de meninas mais novas? Mandar outro gif, mano. Ele vai me achar jovem se eu mandar outro gif. Eu pareci muito polícia federal caçando pedófilo. Tá, vamos procurar outros match. Mano, mas tem uns véio de 50 anos que são muito gostosos, velho. Isso não conta. O que tá acontecendo com o mundo, mano? Ah, dei um match com um carequinha aqui. Já me mandou lá. Tá, esse aqui que eu tô conversando agora tem 64 anos. Deitado com frio. Ai, que fofinho, mano. Poxa, friozinho demais, né? Será que eu posso ir aí desquentar? Tá muito frio. Ah, o outro cara falou, você tá longe. Longe do quê? Onde mora? Ah, vou falar real, vou falar real. Moro em Maringá. Longe daqui, 96 quilômetros. Ah, tá, esse cara aqui não quer lutar por mim. Não merece, meu amor. É a primeira vez que eu paro pra pensar nisso. Quão filha da puta eu sou fazendo isso? De 0 a 10. Não sou tão filha da puta assim, né? Ela falou, mora em Curitiba. Vem pra cá, não fique passando frio aí. Você é quentinho? Brasso falso dele, ele parece bem quentinho, mano. Muito! Eu sou muito quentinho. Você é tipo um ursinho. Adoro ursos. Eu vou pegar o outro celular e vou abrir o zap lá. Mano, eu tenho um celular chinês aqui. Que eu não sei nem que Android é esse. Pede pra ela se curte pé aqui de pé ou se tem fetiche com pés. Te esquento todinha. Você gosta de pezinhos? Patinhas, no caso. Minhas patinhas. No caso. Como que eu pergunto se ele tem dinheiro sem deixar muito na cara? Tipo, pra ele desconfiar que eu sou interesseira, mas não ter certeza disso. Você trabalha com o quê? Caralho. Boa, boa. Tem carro. O chat é tudo, mano. E vai postar lá. Toda mulher é vagabunda e interesseira. Eu odeio mulheres. E a culpa vai ser minha. Eu vou deixar esse cara misógico. Carro e moto. Caralho. Gosta? Gosto mais de motos. Velozes. Vruuuu. Não, 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 não. Esse é o ponto da conversa onde o cara percebe que é uma loucura continuar por aqui. A minha anda bem, te garanto. Ele já tá começando a pensar. Caralho, mano. Olha as coisas que eu tenho que aguentar pra comer uma mina de 20 anos. Puta que pariu. Fala pra ele que você tem PC gamer. Por que eu falaria isso? Tem PC gamer? Meu filho mora nos Estados Unidos. Se a gente sempre se vesse, seu filho ia comparecer, não gosto de filho, sabe? Vício, certo? É vício? Caralho, ele ainda falou que não gosta. Olha isso, mora longe o meu. O cara tá renegando o próprio filho, mano. É isso que eu ia falar, mano. Você ainda gosta de umas loucuras? O cara tá tipo assim, não, relaxa. Eu gosto de fazer um claudinho e bochecha entre paredes. Tchururururá. Tum, tum. Eu vou começar a chamar ele de Carlos. O nome dele não é Carlos. Ah, ele falou o nome dele. Ah, foda-se. Desculpa, é que Carlos é o nome do meu pai. Eu chamo meus namorados assim. Posso? Pode? Caralho, mano. Eu tô achando que eu sou doente aqui. Mas olha ele. Explica o que gosta que eu faço. Nossa, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Eu gosto de sentar no chefe em cima da moto. Mas eu não gosto de pau muito grande. Machuca minha aninha, sabe? Gosto de algemas e muito vapo-vapo. O meu é do tamanho médio, vai gostar. É que assim, eu só aguento até 11 centímetros. Até menos, às vezes. Você vai ter que deixar ele meia bomba. Se declara pra mim, por favor. Ele fez o textinho. Aninha, só de falar com você já fico com água na boca. Fazer você bem feliz pode virar uma realidade. O que você gosta de fazer em cima da moto? Com uma novinha, safada. Igual eu. Carlão. Sentar você no pau, pra você mexer bem gostoso. Papai dá mais tesão. Você me deu a luz. Agora me dá leitinho. Isso, dou leitinho na boquinha do neném. Esse cara, ele é doente. Quero que você seja meu papai. Já engravidou antes. Posso fazer você. Já saiu com uma moça forte e decidida. Então deixa um like nesse daqui, pelo amor de Deus. Se eu pegar você de 4, você vai gostar. Ele falou, não rola. Caralho, o cara deixa eu fazer qualquer coisa, mas comer o cu dele não rola. Acho que vou dormir. Eu vou fingir que eu brochei, tá ligado? Brochei, o cara não quer dar o cu pra mim. Tá, daqui 5 minutos eu mando mensagem pra ele de novo e falo, oi, saudades. Teve um cara que me chamou aqui. Esse é o careca. Oi, boa noite, que linda você. Fala para ele que as suas testas são pequenas e se teria algum problema. Manda uma foto da Aninha. Tenho que contar um segredo. Minha testa é pequena. Tem problema? Era isso que você queria que eu falasse? Ah, minha teta. Ah, o cara falou testa. Como assim a testa? Nossa. Preciso fazer o mapa astral ou jogar taro? Preciso fazer seu mapa astral pra saber se confio. Qual o seu signo? Mano, o enxato é perfeito. Isso mesmo o que? Leão. Raar. Raar. Esse cara nunca mais vai querer falar com o jovem na vida dele. Tô metendo louco de signo. Tô usando gif. Tô fazendo tudo de desprezível. Eu tô curando a doença dele que é querer comer Minanoba. Ele pediu minha Aninha. Nossa. Mas acabou de me conhecer. Nem me levou pra um açaizinho. Olha se ele se oferece pra comprar um açaí pra mim. Eu não vou aceitar porque seria criminoso. Olha, um cara mandou mensagem. Oi, Ana. Oi, Daniel. Ele não chama Daniel. Esse aqui eu já vou começar com o Papo Estranho. A gente tá muito informação. Porque eu quero testar a diferença que faz, tipo assim, eu começar no Papo Estranho e eu começar o Papo Estranho depois do cara ficar de pau. Ele falou, então, te conheci agora, quero conhecer ela. Você é bem safado, né, seu puto? Muito. Tô vendo. Quer dar o cuzinho pra mim agora? Manda Aninho, Daniel. Ele falou, não sou o Daniel. Paquera errada. Meu Deus. Não, tá tudo bem. Eu sei que seu nome é João. É que eu gosto de chamar meus dates de Daniel. Ah, olha esse cara. Mas faça eu comer teu cupo, bom. Ele acha que eu sou, tipo, um travesti, tá ligado? E todo velho é super preconceituoso. Tchau, mano. Tudo bem, tchau. Ele desfez. Ele desfez. Ele ficou puto. Será que ele achou que eu era um travesti, então? Claro, deixa eu falar com o João. Depois que me conhecer, vai chamar seus dates de João. É que meu ex-namorado morreu faz três meses e o nome dele era Daniel. Então eu chamo os dates assim. Posso? Caralho, o ex-namorado morreu. Onde já se viu? Os outros velhos aceitavam esses velhos do Facebook. O que aconteceu com os velhos? Eles estão aprendendo a ser gente? Não se faz mais velho como antigamente. E chamar pelo nome do seu ex. É que eu ainda vejo ele à noite. Ele aparece pra mim em forma espiritual. Caralho, mano. Se eu fosse o cara, eu corria, mano. O cara chamou meu ex-morto de mané. O cara tá dando em cima de mim usando meu ex-morto. Meu Deus, você é fofo. O Jeta, tô horrorizada. Que sensível. O cara é o inverso de sensível, tá ligado? Tô com um friozinho aqui em Curitiba. Mandei o Lucas Neto com frio. Pede pra ele quanto ele tem no FGTS. Quanto você tem no FGTS? Não, calma. Essa pergunta eu tenho que mandar pra um velho mais louco. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Moro sozinho em Curitiba. E você mora onde? Moro em Cianorte. Bela cidade. Melhor lugar pra morar no Paraná. Caralho, é de Curitiba também? Que coincidência. Será que ele não sabe que eu li isso no perfil dele? Eu ia achar que é a maior coincidência do universo. Pergunta se ele é Bolsonaro ou não é. É Bolsonaro ou não é? É Bolsonaro ou não é? Não defendo nenhum político, ele falou. Você é muito atraente, gato. Mano, o cara era cheio dos mistérios. Agora tá todo gado aí. Eu ia perguntar se ele se importaria de usar a máscara do Bolsonaro no sexo. Eu ia perguntar se ele gostaria de usar a camiseta do Bolsonaro. Eu acho que é mais convincente. Aí se ele aceitar a camiseta, eu pergunto a máscara. Pede pros caras usarem as roupas que o seu pai estava usando no dia em que morreu atropelado por um gangster vagabundo. Não, esse cara não vai aceitar isso. Eu vou no Maurício aqui, ó. Conheço Cianorte. Está em Cianorte agora? Estou. Moro aqui. E você, o que te atraiu em mim? Além da minha carinha de coroa patrão. Mano, o cara já tá me chamando de interesseira, é isso mesmo? Eu vou fingir que eu tô enfergonhado. Patrão, é porque essa é a minha carinha. Puta, que pariu. Não tenho o que elogiar, velho. Gosto da sua cara de mal. Não é que ele é feio. É porque ele não tem o que elogiar. Tipo, ele é muito comum, tá ligado? Deixa eu falar com o outro que você é mais doente. O que você busca aqui? Eu moro aqui. Porra, velho. O cara é muito puro. Você mora aqui? No aplicativo parece que está tão longe. Não tão longe que não possa ser perto. O cara é Aristóteles. Mas no momento, estou ensando de... Velho, é muito queim pra minha mente. Eu tô ficando. Eu falei pro cara que tava friozinho aqui em Curitiba. E do nada eu falo que tô em outra cidade. Acabei de viajar enquanto falava com ele. Conheço, bela cidade. Ele vai nem perceber. Ai, que mentiroso do caralho. Quando você volta, amanhã mesmo, só vem ver meu cachorro que está com pedra no rim. Estamos pensando em sacrificar. O que você acha? Aqui ele já percebeu que eu ia ver. Não quer nada aqui e quer saber do meu FGTS. Por quê? Gosto de homens... Pergunta se ali tem um Toyota Bandeirantes. Tem de vida. Você tem tesão em carros da roça. Toyota Bandeirantes. Tenho tesão em carros da roça. Não, não. Não fez isso, não. Olha, pra começar, você não está em Cianarte. Como ele sabe? Sobre cachorros? Acho que são cachorros. Não gosto que sofram. Fui criado na fazenda. Minha relação com animais é de gente com animais. Amo animais, mas são animais. Caralho, eu tô falando com o Einstein. Mas pedra nos rins tem solução. Tem zap? Vamos nessa. Caralho, mandou de primeira. Olá, Ana Clara. Belo nome. Você já sabia meu nome. Me manda um áudio com belas palavras. Olha que carruzão, velho. Olha que carruzão. E se ele pedir um áudio pra ele? Ele falou, você tem que colocar o VV azul pra falar comigo. O cara tá exigindo que eu coloque, tipo, azul. O cara é muito controlador, velho. Quando ele mandar a foto do Pinto, fala para ele parabéns. Você tá na live do Maurício Meirel e do Danilo Antilli. Caralho, é verdade. Enquanto ele conversa sozinho, vamos dar uma olhada mentira. O que você quer? Dinheiro, diversão ou namorado? Não posso ter os três. Gosto de andar de moto. E só. Mais nada. Até gosto de transar. Mas só depois de andar de moto. Então depois você ouve minha voz conversando. Prefiro. Ah, mano, olha esse cara, tudo espertinho. Não dá mais match, ué. Porra, chiquinho, com certeza, chiquinho. Vamos que vamos. Oh, é um match. É um match. Oh, outro match, caralho. Alguém aí já teve fake, tipo, de mulher em Tinder? Olha isso. Todas as pessoas que você joga para o lado. É a porra do match. Já recebeu um boa noite aqui. Oi, lindo. Pra ter noção, mano. Os que estão assim, correndo atrás. O cara perguntou o que eu faço para me divertir em Curitiba, mano. Alguém aí de Curitiba, fala rápido. Fumar na praça. Gosto de fumar narguile na praça. Olha o nome de uma praça de Curitiba aí, mano. Caralho, não tem curitibano. Piazada! Piazada! What Flame. Ele falou, temos que melhorar esses gostos. Oi, linda. Que bonequinha você é? Dá vontade de brincar. Nossa, esse cara já é louco. Pode, meu pirulito. Chuparia todinha. Nossa, mas que coisa louca, hein, meu tenebroso. Fala que você só fica com caras que já leram Olavo de Carvalho. Eu tô moendo. Deixa eu falar para o João aqui. João, vou ter que te contar que estou numa fase estranha na minha vida. Não sei se são os hormônios, mas eu estou muito louca, cara. Eu estou tendo muito tesão em homem que lê Olavo de Carvalho e é conservador. Não sei o porquê disso. Nunca tive isso. Sinto uma masculinidade muito forte. Você gosta de Olavo de Carvalho? Gosta de me tratar como sua cabelinha? Agora não tem como ser mais estranho que isso. Onde mora meu brinquedinho? Mora em Curitiba. E você, meu tenebroso? Meu tenebroso da cintura torta. Tem glock? Eu gosto de homem que tem arma e me pega de jeito com a arma na cintura. Ponto 40. Caralho, o cara tem arma? Tá, perguntei o tipo sangueiro dele. O João falou, Ana, sou um cara que conhece tanto da vida que você nem imagina. Não acredito em nenhum guru. Olavo de Carvalho é o que tem de pior na literatura. É um pseudo intelectual. Quando eu tratar uma mulher como uma cadelinha, isso é pra viado que não gosta de mulher. Mano, o cara é muito esquerdomacho, velho. O cara não pode nem me chamar de cadelinha dele, velho. É uma brincadeira de putaria, tá ligado? Não quer dizer que eu sou um objeto. Senti muito tesão agora, João. Você realmente é diferente. Pensa à frente de 2020. O cara, ele é fado sensato, esquerdomacho, mas ele não deixa de ser homofóbico, tá ligado? Viado. Que bom que pensa assim, risos. Mano, eu perguntei o tipo sanguíneo do Chico e ele não respondeu até agora, mano. E ele tava respondendo tudo na hora. Tem que perguntar de tipo sanguíneo. Mentira o caralho, irmão. Pô, peraí, 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 peraí. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Preciso gravar um áudio pra um cara que eu preciso fingir que eu sou mulher. Fala assim, tenho 21, João. Só isso. Tenho 21, João. Boa, 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 boa. Agora fala assim... Caralho, mano, a melhor coisa é que... Você tá tão bonito nessa foto. Ó, o cara foi procurar o tipo sanguíneo dele. Ó, mano, a melhor coisa. Manda foto da bundinha. Estou precisando de uma transfusão. O que aconteceu? Foi essa menina ter ligado pra ele, mano. Se eu mandar minha bundinha, você me doa seu sangue. Fala uma doença, fala uma doença aí que precisa disso, mano. Aí ele falou, foto de Watt, sou mais bonita ao vivo. Manda um áudio recitando um poema pra mim. Errado da porra. Não, errado é os caras conversar com um novinho e ver a resposta dele. Ele falou que sim. E agora, mas você não tem AIDS, não, né? Senão não pode. Nem tem tatuagem recente, né? Nem é gay, né? Não sei se vocês sabem, mas o mundo é tão retrógrado que gay não pode doar sangue. Gay já pode? Mudou a lei? Sério? Ah, deixa eu avisar pra ele. Aliás, gay pode sim. Mudou a lei. Ele falou, você cheira ou fuma? Pra caralho. Mas por que isso? É relevante. Ah, ele me achou doida. Ele falou, você é doida, menino. Ah, me chamam de doidinha mesmo. Mas acho que é a doença terminal. Acabando com o meu cérebro. Haha. E o sangue, vai rolar? Ele esqueceu que ele tem que me doar sangue? Deixa eu ver se o João restou um poema. Nossa, ele pediu os Vs azuis, cara. Esse cara é um psicopata, mano. Eu odeio esse maluco. Odeio. Odeio. É o cara que paga de desconstruído e tá me tratando que nem merda. Eu não sou uma mulher, mas se eu fosse, eu estaria muito bravo agora. Vai se fuder, mano. Ele respondeu assim, ó. Primeiro você arruma seu WhatsApp e coloca os Vs azuis. Isso de não mostrar que leu as mensagens é muito feio. Vai tomar no cu. Eu não sei fazer isso. O WhatsApp é meu. Sabe como é? Sou burra. Afinal, sou mulher, né? Seu merda, cretino. Olha isso aqui. Mano, eu falei pro Chico. Me chamam de doidinho, mas acho que é a doença terminal acabando com o meu cérebro. Que coisa chata. O WhatsApp também faz o que eu quiser, tá ligado? E a bundinha rola. Quer ver minha bundinha pessoalmente? Aqui na cama da UTI? Ou prefere por foto? Se ele preferir por foto, eu vou mandar minha bunda pra ele, mano. E é isso. Ele vai ter bunda de homem, vai bater poenta pra bunda de homem e depois eu vou mandar um áudio falando. Aí, mano, se ele bateu poenta pra bunda de homem. Ah, olha esse cara. Ele falou. Os dois te comer aí seria legal. Quer me comer na maca da UTI? Morrendo de leucemia e eu preciso de transfusão sanguínea O positivo. E o cara quer me comer. O João falou. Se você fosse burra, o nosso papo não teria rendido até aqui. Mas sabe, tô numa fase empoderada, João. Não vou deixar um homem me dizer o que fazer. Não vou colocar vezinho ódio, ok? Desculpa. Nosso papo acaba aqui. Mano, o cara tem tesão em comer mina cheirada. Nossa, o João Tinder falou fui. Agora eu vou mandar um áudio pra ele. Fala, João. Você tá aqui no programa do Danilo Gentili e Maurício Meirelles, João. Você foi enganado. Ele vai clicar no meu áudio. Ele não vai resistir. Manda a foto mais um pouco. Não é possível, mano. Eu quero muito ver a resposta. Pode crer, mano. Esse cara é um doente, velho. O velho quando fica de pau duro. Eu juro pra vocês. Eu tô acostumado com isso. Eles não têm nenhum filtro. Nenhum. Eu tô morrendo de leucemia. E preciso de transfusão sanguínea. E o cara aceitou numa foto da bunda, mano. Ele viu meu ódio. Ele viu meu ódio. Ele viu meu ódio. João, João, João. Viado, viado. Meu Deus. Ele nem me respondeu, mano. Será que ele tava batendo uma? Chico, vou ser direto. Eu não queria dar pra você, ok? Estou sendo sincera. Mas eu vou pagar esse preço se precisar disso. Pra conseguir sangue O positivo. Vamos ser honestos? Você vai me dar o sangue? Sou uma safada morrendo, Chico. Uma safadinha cheirada morrendo. Você quer uma safada a menos no mundo? Ah lá, lá. O João ouviu. Ele me bloqueou. Se comprovar essa situação, posso te ajudar. Sou o secretário da saúde. Só me responde uma coisa. É Bolsonaro ou não é? Meu Deus, eu tô passando mal. Mano, o chat é incrível, mano. Mas 4 litros o cara não morre se ele doar 4 litros? O Chico falou, vai mandar a foto ou não? É, estou perdendo o meu tempo. Mas vamos ver. Manda o zap aí. Tá, o Chico me respondeu. Vou ligar pra uma mina que tem meu número por algum motivo. Ó, você pode gravar um áudio pra mim? Sim, posso, posso. Fala assim, ó. Oi, Chico. Tudo bom? Faz uma voz macia, tá ligado? Como se você estivesse no lado do Chico, tá ligado? Doente, né? Como se estivesse com leucemia, né? Que você terminou. Não, não é verdade. Dá uma tossidinha no meio, tipo, de leucemia. Oi, Chico. Tudo bom? Ó, agora fala assim, Chico, eu preciso daquela transfusão. Cara, eu tô passada, Ju. Chico, eu preciso daquela transfusão, meu bem. Nossa senhora, isso tá tão não natural, velho. Agora, ele falou, cara, você tá doidona. O que eu falo? O que eu falo? Por que, amorzão? Nossa, se você veio pra início, é o mais doente da história. Vou bloquear aqui. Não vou perder tempo. Peraí, quantos anos você tem? Eu tenho um. Então fala assim, não me bloqueia, Chico, eu tô com muito tesão. Não me bloqueia, Chico, eu tô com muito tesão. Ele falou, mande foto de agora, me divirto com isso. Lembra essa frase que vai ser grande agora. Fala assim, mano, Chico, eu tô um pouco triste. Eu tô te mandando vários áudios e você não me mostrou sua voz ainda. Grava umas coisas fofas pra mim, por favor. Chico, eu tô ficando triste porque eu mudei um monte de áudios e eu ainda não escutei sua voz. Ele falou, tem trouxa que cai nisso. Ele deve tá achando que, tipo, é uma gangue de traficante de sangue, tá ligado? Chico, você pagaria minha cirurgia na Tailândia. Ó, fala assim, ó. Chico, eu não tô brincando. Eu realmente gostei de você. Eu queria saber se você pode pagar minha cirurgia na Tailândia. Chico, eu não tô brincando. É, eu gostei de você e eu queria saber se você pode pagar minha cirurgia na Tailândia. Ele mandou um áudio, vou ouvir sozinho aqui. Ô, muito obrigado, tá? Ah, ele tá fazendo piada esse velho, mano. Olha isso. Eu pedi pra ele pagar minha cirurgia na Tailândia. Se você for de Camilo. Se for de Camilo, eu pago a cirurgia. Gravou dois áudios igual, o velho. Você é muito louco, cara. Você é muito doido. Você tem que tomar uns cardenal aí pra melhorar, por favor. Chico, você não presta, mano. Você não devia tratar mulheres assim. Pessoas têm problemas. Você tá sendo antipático. Mas tudo bem. Viva no seu mundinho aí. Onde tudo é perfeito. Fundido. Caralho, esse cara aqui parece até que é um fake, ó. Infelizmente, sim. Queria resolver isso na quarentena. Tô me sentindo muito sozinho. Não posso ver meus netos. Meu filho acha perigoso. Mas eu acho uma simples gripezinha. Não, vou ter que explicar pra ele. Olha, Cláudio, não é só uma gripezinha. Ainda mais você que já passou dos 50. Toma cuidado, tá? Por favor. Não trata desse jeito. Não se distruí de seus filhos e seus netos. Merecem um vovô saudável. Eu não vou deixar o Claudinei morrer de corona. E não é fake porque o perfil tem estrelinha. Obrigado, Chico. Mas o perfil tem estrelinha quer dizer que é verificado. Eu não vou deixar esse cara morrer. Deixa eu ver o que o Chico falou. Obrigada, cara. Eu já sou sua fã. Você não sabe nada de mundo perfeito. Você não sabe de nada. Mas curte aí com as tuas doideiras. Com os teus amigos aí. Mas que cara preconceituoso. Só porque eu sou uma cheiradinha com leucemia. O cara tem esse preconceito. O cara, inclusive, que tem 60 anos de idade. E come mina de 20. Esse cara tá me dando lição de moral. Eu vivi muito já, fã. Eu sofri muito na minha vida. Eu sei onde tem conversa séria. Eu sei onde tem brincadeira. Você é legal. Gostei de conversar com você. Você é doidinho, mas a gente boa. Não senti respeito da sua parte. A pera se tem. Que adorável. Mas tô me sentindo sozinho, Claudinei. Vou ser sincera com você. A solidão machuca mesmo. Mas tenta ficar longe. Mano, é ele que tá filosofo falando Aristóteles. Agora o Platão se chama lá. Na internet, troca umas fotos com umas gostosas. Mas não saia, por favor. Você tá no grupo de risco. Mano, eu vou salvar uma vida hoje. Claro que pode nem se aventurar no Câmera Privé, Claudinei. Tem vários sites com meninas novas que fazem coisas pela webcam. Tem o Câmera Privé e outros. Você não precisa se arriscar. Amor. Já perdi o fio da meada. Chamei o cara de amor. Já era. Fudeu. Ele vai morrer. Agora é que o pé é minha. Câmera Privé? O que é isso? Gostei que você me chamou de amor. Não importa o com você. Não sei porquê, Claudinei, mas você me passa uma certa confiança. Acho que é porque você parece meu pai. Tá fake demais, Bo. Que fake, mano. Vocês querem discutir comigo? Mano, sério. Você quer discutir comigo o que parece fake ou não? Eu juro pra você que faz mais de três semanas que eu tô conversando com um velho. Você não vai entender mais do que eu sobre a cabeça de um idoso, mano. De um idoso com tesão, pelo menos. Teu pai? Nossa, o cara achou estranho. Nossa. Você acha que eu pareço com seu pai? Será que é porque eu tenho o triplo da sua idade? Dei match com você? Cara, o cara parece o Bolsonaro. Só que gordinho. Ou mais pra um vovô. Você é muito fofo. Quer ver minha bundinha? Tô cheirada pra caralho. Olha a resposta dele. Cheirada? Meu neto tem problemas com drogas. Fico mal por ele. Mano, mano. Por que eu falei isso, mano? Por que eu fui fazer gracinha, cara? Meu neto tem problema com drogas. Fico mal por ele. Mas tudo bem. Ele tá tentando se recuperar. Filho da puta. Filho da puta. Era fake. Olha o merda. Doente mental. Doente. Doente. O que foi que ele falou? Não sei o que lá da Twitch. Cara, eu não acredito que você... Caralho. Eu não acredito, velho. Caiu na trap de um Enzo. Filho da puta. Chama Enzo ainda esse merda. Cara, eu gênio e na mente não acredito. Mano, era um cara fazendo live. Eu gênio e na mente não acredito nisso. O velho tinha perfil verificado, mano. Eu juro pra vocês, mano. Você tá na porra do perfil do seu vô, seu filho de uma puta. Ah, não é verificado. Não é verificado, mano. É super like, mano. Ó, fala seu Discord aí, mano. Fala seu Discord. Enzo, tem algumas perguntas pra você. Manda, manda, manda. Sete Curitiba? Mano, eu não acredito, mano. Meu amigo, falará. Eu falei, mano, ele só tá pegando o nego de Curitiba. Eu falei, pô, perfeito. É agora. Eu dei cinco match no total. Cinco. Você era um deles, tá ligado? Mano, isso pra mim é muito impossível, velho. Você ainda chama Enzo, seu filho de uma puta. Quem que é o velho que você escolheu? Cara, o velho é um cara aleatório que eu catê no meu Facebook. Porque, tipo, eu precisava de várias fotos, tá ligado? E você tem três fotos do velho, mano. Exato. Pô, eu catê no Facebook. Mano, coitado do velho, mano. O velho existe. O velho é real. Não, não. Eu troquei. Mano, e você não tá ligado o tanto de velho que eu converso? Qualquer coisa é normal. Juro pra você. Ah, mano, mas eu acho que você devia ter zoado mais tempo. Porque eu tava agressando 100%, mano. Eu tava na sua mão, velho. Eu ia pegar o zap. Ia mandar a minha bunda pra você, mano. Você é um gênero. Você é um gênero. Você é um gênero. Muito bom. Vai, Zé Mante aqui. Mete pé daqui, porra. Só me dá aqui. Olha pra trás não, filha da puta. Mano, 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 mano. Gente, eu juro pra vocês. Foi muita informação pra minha cabeça. Tipo, de verdade. Eu não esperava de jeito nenhum esse final, cara. Eu não esperava, mano. Como assim? O cara tava trolando em live. E foi trollado na live do outro cara, mano. O outro cara ganhou a vida. Porque fala pra mim qual a probabilidade de dos 5 matches que o Oroxinho der um ser o cara que queria trollar o Oroxinho. Mano. Sério, véi. Passada, chocada, jogado no asfalto. Ficou muito legal. Ficou muito divertido. Mas, então, é isso. Se vocês quiserem que eu traga mais, eu preciso que vocês gostem do vídeo, que deixem o like, comentem. Vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Se inscreva aqui no canal também, tá? Entrem no servidor do Discord. Eu amo muito vocês. Um beijo grandão no coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau. Tchau.